Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Eu andei vendo que tem uns canais aí. Que? Fazendo dancinha no começo. Sério? Quero patentear o bagulho. É. Olha o tirão voltando. Ah não, não é o menino. Ai, ela lapidou meu dedo machucado. Como é que pode? Ah! Que? Mas, pera aí, deixa eu arrumar minha franja. Ah, entendi. Agora é pior a edificação. Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Eu tô odiando esse negócio na minha casa. Deixa o like, se inscreve no canal que você não pode receber a notificação. E não vai lá no vídeo dos outros assistir dancinha porque a autêntica sou eu. Só tem aqui. Quer copiar, meu bem, copia. Mas nunca vai ser igual, meu. Tomou banho finalmente? Nossa, depois de três dias, aleluia. Alguém viu a chave do carro? Eu tinha visto lá, lá não tem coisa, lá não coisa. Vamos pegar as coisas pra cá? Filho, eu já vou botar pra vocês o que tá acontecendo. Até mais branco. Acho que eu vou te dar aqui no banheiro antes, café. Novas. Tem água? Não. Tem água? Deve ter? Preciso cagar. Ó. Ei, vai comigo atrás de janta ou não? Ah, eu não quero saber de vocês. É, família nós vai atrás de janta. Safada, é assim, né? Eu não tenho como é que vai abrir aquele carro, né? É, um pussy. Eu não tenho pussy. Que pussy, pussy. É um pussy. Volto. Eu vou fazer o número dois. Tchau. Dois mil anos depois. Ai, que alivio. Tô desde antes. Meu Deus do céu. É, melhor deixar a porta. Tô desde antes. Tô desde antes segurando rápido uma cara. Ô, tia, tupiu o banheiro da tia. Tinha água ontem. Como é que eu ia no banheiro a hora que nós chegou? Daí a galera ia chegar lá e ia ver minhas intimidades. O mais... Que se lasque. O mais interior do meu interior. Entupiu o banheiro da tia lá, ó. Quem entupiu? Aí, ó. Você entupiu pro meu banheiro? Vai desentupir? Vai desentupir o banheiro lá, só. Vai lá buscar. Porra, cara. Vai lá buscar. Vai lá buscar seu filho também. Dá, não descogear o banheiro lá primeiro. Não, primeiro seu filho. Não, não, não. Ô, 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 ô. Ó, lobão. Vou lá buscar o meu. Ó, o lobão. Já veio de atrás. Ô, lobão. Fica. Ó, ó, ó. Olha, lobão. Fica. Vem aqui, sua bonita. Vai lá. Vai lá desentupir lá primeiro. Lobão. Todo mundo fica olhando. Ah, tô rindo. Vai. Caralho. Ah, ela vai sair. Vai buscar o Jonathan e eu que vou desentupir o banheiro, né? É, vem isso mesmo. Não, vai desentupir primeiro. Pronto, só. Agora tá desentupido. Tá bom. Vai buscar o meu filho agora. Oi, seu povo. Lobão, tudo bem, querido. Ah, tem medo? Não. Ah, não tem. Imagina se tivesse. Sai fora, cachorrinho. Eu saio assim, ó. Vamos lá resgatar. Gente, o Jonathan, né? Aquele é a benção da minha vida. É o meu alecrim dourado. É o meu alecrim dourado que ele fez. Eu vejo o Mago um filho do revés gay, eu acho que é um lobão. Verdade. O Mago é louco pra me derrubar, cara. Ele vive me deslançando as pernas. Vai fazer o quê? Vai pegar o trem, ó, bençado. Aí ele vai fazer o quê? Resgatar o homem, né? Não, vai ser só desobre, né? Vamos cagar o trem da outra, né? Se achar, né? Porque ele fala uma coisa e vai pra outra. Ele fala que vai pra um lado e vai pro outro, beleza. Eu vou explicar pra vocês que eu tô de máscara. Agora, quando eu estiver dirigindo, eu vou fazer isso. Vambora. Família. Eu acho que pegaram o trem, porque não estão aqui. Se o trem tivesse aqui parado, ele não tinha pego, né? É. E tinha voltado. Lógico, né? E também as minimosas não estão aqui, então foi realmente doido do trem. Agora, espero que o trem realmente tenha passado pro lado que ele acha que ele passou, né? Porque ele mandou eu vir pra cá. Quero ver se o trem passou pra lá. Mas se fosse pra Guarapuava, ele não ia. Muito longe, né? É muito longe e daí pra lá não tem parada. A gente não passa por linha de trem quando nós desce. Sim. Pra cima nós passa. Verdade. E nós passa beirando, quando não tá na beira da estrada, que tem uma na beira da estrada. Quando passa beirando, a linha passa beirando assim, ó. Ah, bem do lado, né? E pra lá não. Pra lá entra bem no matão e vai lá por dentro. Daí não tem como pegar eles. É verdade. Entendeu? Entendi. Então, você vê, ele pegou porque tava subindo pra cá. Porque pra mim pra cá é subida, né? E Nácio é uma das cidades mais altas do Paraná, então vai subindo. Subindo. Tô subindo. Vai subindo, Serra! Vamos cantar o homem, pelo amor de Deus, que eu dei uma agonia quando esse homem sobe no... Esse trem, né? Ush! Não é com aquela urna. Deixa eu dar uma notícia pra vocês, galera. Aí na descrição desse vídeo, na descrição desse vídeo tem a minha caixa postal. E você pode me mandar o que você quiser na minha caixa postal, tá bom? Você pode me mandar um presente, uma cartinha. Você pode me mandar uma lembrancinha, um convite pra um casamento, pra um aniversário bem legal. Com um pouco de chocolate, os docinhos. Você pode até me enviar os docinhos do seu aniversário, caso, né? Você mora muito longe, você tem a certeza que eu não vou ir. Mas o convite pra guardar de lembrança, você pode mandar. Aí os docinhos juntos, eu agradeço também. Ficar aí bem feliz. E o aniversário é amanhã, então não vai dar tempo de você me mandar nada, porque hoje o correio tá fechado. Mas eu recebo presente atrasado, não tem problema não, pode mandar. Até o final do ano eu tô recebendo presente. Quando eu postar o vídeo, vai estar aberto o correio. É, mas eu já vou ter passado um aniversário. Ah, não é? Mas pode mandar. Pode mandar que não tem problema. Pode mandar que eu vou abrideiar em vídeos, entendeu? Vou abrideiar em vídeos. Pode me mandar roupinhas, pode me mandar esmalte, pode me mandar batom, pode me mandar... O que vocês quiserem? O que vocês quiserem? O que vocês quiserem, entendeu? Então como que eu sou homem, pelo amor de Deus? Chegando na escola. O que que foi? Eu não acordei ainda. Eu tô andando a 40 por hora. Tô deixando até caminhão de toro passar por mim. A escola. Ele pode tá aqui. Depois da escola. Depois da escola. Porque daí tem o trilho ali. Entendi. Entendeu? Depois da escola. Mas eu acho que eles não estão aqui não. Aqui, olha. Ah, aqui nesse ponto. O ponto de ônibus. Ah, na Madeireira. Madeireira. Será que eu vou um pouquinho mais pra frente? Pra ver se eu tô lá pra frente? Ir lá e voltar, né? Pra cá. Não, até Inácio não. Que Inácio não tá longe, gente. Não, e até a mãe pra frente e voltar pra cá. E fica do outro lado. Vamos. O ponto. Família, ó. O trem tá passando. Você não vai entrar aqui naquela rua de terra ali. Não crua o trem lá, cara? Eu acho que não, Jana. Aqui dentro da Madeireira. Tu acha? Dá. Tem o porteiro, ó lá. Tem uma porteira lá. Ah, verdade. Entendeu? Ela vai dar bem na porteira da Madeireira. Porque eu ia entrar ali, ó. Tu não lembra por onde que os piavos vão vir? Vai vir por aqui. Pelo mato. Ele deve vir pelo meio do matão. Deixa eu ir lá pra frente ali pra olhar. Mas aí a gente já tá saindo do lugar. Não, é. Ele vai vir por aqui. Então eu acho que ele vai vir por onde, Café? É, faz sentido, né? Ele vai vir por aqui. Vai encontrar ele na trilha? Aí se nós não der, é claro. Vamos só até ali, ó. Até o trem. Se nós não encontrar eles ali, nós voltamos. Aham. Aí eles vão até Inácio. Falei, falou. Entendi. Ó, bom que eu vi o barulho do trem aqui, ó. A gente viu que o trem passou. Aqui vai pra Madeireira. É, pra você entrar aqui, ó. Chão, sai que eu passo em cima. Sai, cachorro. Só que aqui, nessa rua, a gente volta. Eles vão vir pelo mato. Olha. Ah, não. Eu achei que era. Porque eu achei que era uma criança. Eles vão vir a pézinho? Ah, eles vão vir a pé. Claro. Então eu acho que eles vão botar a mini-moto em cima do trem. Ah, então eles vão vir pelo mato. A linha do trem passa aqui? Tá. Passo. Obrigado. Uma louca de máscara. Uma louca de máscara. Perguntando onde é que passa ali no trem. Ainda não hein? Voltei e espero que tenha lugar pra fazer a volta, senão eu vou ter que vim daré. Acabou de passar aqui. Vamos lá, vamos lá. Ah, foi aí que a gente nos perdeu hoje dentro da outra vez? Lembra? Foi aqui? Acho que foi. Que de repente lá, nós paramos lá embaixo daí, nós subiu, subiu, subiu e veio daqui, não foi? Será? Mas pode ter entrado nessa trilhazinha aqui, ó. Vê lá, tem um caminho aqui, lá na estrada. Mas o combinado era aqui. Família, seguinte, a gente foi até a linha do trem, voltou. Aí como o trem demorou, a gente chegou praticamente antes do trem, eu voltei um baita de um trecho pra ver se eles não tinham ficado nas paradas de antes, entendeu? Porque quando eu passei, o trem não tinha passado ainda. Então eles podiam ter descido. Voltei, fui até lá no Góis, quase de volta, não achei antes. Agora, ele mandou mensagem. Mandou? Mandou no WhatsApp. Vamos ver. Ah, é? Se ele mandou mensagem, tá em Inácio. É, tá em Inácio. Ou tá em casa. Ou tá em casa. Eu acabei de chegar em Inácio. Já vi a mensagem. Eu mandei na linha do trem, que ou ele está ali, ou ele está em casa. Mas já estamos chegando aqui em cima de lá. Tem uma lombada. Tem uma lombada, tem a pontezinha. Olha, tá embaixo da ponte, né? É, embaixo da ponte, a trilha. Ih, estão em casa. Ah, eu acho que estão lá. Estão lá? Eu acho. É ele, Jana? É. Ela vem só ali, é. Eu pedi, ó, se ele vem lá. Vamos lá. O que é que está aqui? O que é que está aqui? Três, nego. Não, mas não é lá. Não é? Olha o que é que eles estão aqui. Ixi. Mas está na linha do trem, né? Para ele estar aqui? Para ele estar aqui, né? Está me tirando. Do nada, moleque. Vamos ter que ligar para ele. Procurando o trem. Do nada, moleque. Eu estou procurando o trem. Eu vou subir em cima do trem. Vou fazer uma foto. Com roupa de dormida. Eu estou de pijama, menina. Está aí. Eu só desço. Ficou assim. Dormiu de máscara também? Quem manda na minha vida? Dormiu de máscara também? Não, porque quem não paga o cachimbo no meio do carro. Chegou. Agora eu vou ter que desligar a câmera para ligar o Alex Dourado e ver onde ele está. Eu não quero. E aí? Está vindo, marido? Queria estar assim hoje. Nossa. Para ajudar ainda está fresquinho assim, né? Nossa. Para dormir, né? Está bem propício para dormir. E aí, desceu lá embaixo, família? Para fazer um vídeo de samba para vocês. Que mentira. Mas eu sono. Eu acho que estou lá embaixo para ficar do ladinho de trem. Só que é o seguinte. Lá é muito barulho. Não compensa descer para gravar. Se eu tivesse de GoPro, eu sempre falo que fica perfeito. Sim. Para não ir, né? Amor! Vem, vida! Olha a Rose. Vem, amor! Ah, eles estão lá atrás. Beleza? Eu acordo a vida de jegue! De trem mesmo. Acho que eles estão lá no fundinho. Está vendo lá? Com certeza eles estão lá no fundinho. Você acha que ele vai ficar perto da máquina? Para quê? Para levar um... Abordado. Pode durar. Ô, maquineiro! Tem gente na caçamba! Maquineiro? Ô, maquineiro! Maquinista! Bozina, Babi! Ele vai bozinar bem aqui, tu vai ver. Bozina! 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 A habilidade dela. Bozina! 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 Bozina azar! E mentira, por que aceto a cidade? P 새que de moeda. O pessoal caiu a chave do carro. Nossa, já pensou? Entendendo o trem. É, eu desço! É, eu desço! Não desço, não desço, não desço! Como assim mulher? A viagarta diz que vou com. eu vou dizer para o Jonathan Amor, maquineiro, buzinou para a mulher aqui. Lola, sai da rua. Lola. De novo. Fica aqui o abençoado, não pule lá no trem. Olha lá, um já pulou. Vem Nini, vem Nini. Vem Nini, Amor. Não faz calor. Não. Não pule aqui. Sai daí, Jana. Não pule aqui, Amor. Está parando, está parando. Olha aí, pegou vocês. Olha as ideias, as ideias. Olha as ideias. O Esmigo parou. O Esmigo parou certinho. Cheguei lá. Porra, maquineiro, buzinou para a mulher gata. Pega a bala ali. Se você ia lá, se resolveu com ele. Meu Deus, que céu. Foi muito legal. Bala muito insana. Vamos, não podíamos ficar moscando aqui? Vamos embora? O cara já parou ali. É. Ai, aquele buzinou para a mulher gata. É. É. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. O problema é que tinha que pular antes. Daí. Nossa, o problema é aquela motinha que tem gasolina. A tua, né? Ô, não dá para pegar uma gasolina? Vou botar na caminhoneta, não tem corda aí. Vou pegar uma coca ali agora. Por que você está de máscara? Por quê? Porque eu não me dei o tempo de arrumar. Eu tenho que vir atrás de você. Você sai correndo que é um doido. É porque eu não faço maquiagem. E daí, meus inscritos não merecem me ver sem maquiagem? Eles acham que você é tão bonita, que você é tão linda. Ó, o trem indo embora. Não quer pegar um pouquinho? Pode saber como é? Vai junto. Não quer? Não, amor. Eu tenho medo de pular. Eu tenho medo de pensar que eu não posso pular. Que graças a Deus. Mas não pode pular. Tem que caminhar. Tem que correr ao lado dele. Ó, esse, Mico. Se quiser tocar, ó. Que aí, Mico. Já vai embora pra banal. Ó, um dia desse que eu estiver bem sem tempo mesmo. Nossa, a patroa. Eu não esperava que tu pensava isso de mim. Eu vou viajar de trem mesmo. Até o final da linha. Até ele aqui. Vai me levar? 24 horas. Não, não vai também. Nossa, eu tô me sentindo tão coisado agora. Olha ele embora. Nossa, é curtinho. É curtinho. É curtinho, é lindo. Ai, meu Deus. Quase que eu pego a calçada. Ah, mas foi muito legal. Vou acordar agora, pessoal. Família, agora vamos acordar que nós hoje ainda temos que pegar a estrada e ninguém vai dormir hoje, hein? Ai, descrevo. Ninguém vai dormir. Eu vou. Primeiro eu dormir que ela tá podre. Eu acho que não vai ter vídeo, não. Nossa, olha só. Não, mas eu já falei, ó. Que sorte. Eu já falei no vídeo que eu não vou fazer o jogo do sono hoje. Porque quando a gente vem para nada, a gente trabalha muito e a gente tá cansada com o negócio. Daí é pesado fazer o jogo. Isso é porque ela também tá cansada, hein? Mentira, é só que eu tô cansada. Eu vou fazer esse vídeo. Eu vou fazer esse vídeo. Não vai, não. Vou. Não vai, não. Tá todo mundo podre. Só tá querendo roubar a besteira. Tá baiana. Se aposente. Cadê? Eu vou fazer um vídeo muito legal com a minha mini moto. Cadê minha mini moto falando nisso? Eu achei um chalezinho tão bonito ali. Vamos ver, fica aí. Bem nessa região ali, ó. Olha o cachorro aqui. Olha o cachorro aqui. Olha. Na beira do cânion, mano. O que eu tava falando? Ele naquela região ali. Você achou não sei o que lá? Verdade, é bem naquela região ali. Não sei o que lá, não sei o que lá. Cadê minha mini moto? Não bota ela aqui que eu vou bater o carro. Segura aí, Pedro. Segura aí, Pedro. Vem lá. Bem aqui nessa região. Mas traga o passado final de semana romântico. Segura o preço. Aí nós vem pegar o trem. Tá chegando no lugar. Faz um piquenique em cima do trem, já pensou? Que legal. Que vídeozão da hora. Vem de trem? Vem do góis até ali de trem? Pronto, família. Deixa eu ver o Uber e vem o trem. Vem o alecrim dourado, está resgatado. Vou poder plantar de novo no vazinho. Eu acho que entra aqui. Eu acho que aqui não tem lugar. No vazinho, alguém vai lá e colhe. O outro vazinho, seca. E? Lelão, plelão, plelão. Lelão, plelão, plelão.